Sete e sete. O governo federal instala uma sala de monitoramento para traçar ações emergenciais de apoio às cidades do Rio Grande do Sul. A chamada sala de situação vai receber, no primeiro momento, demandas de uma coordenação local montada em Santa Maria. A ideia é que sejam realizadas reuniões diárias entre 14 ministérios para diminuir o impacto da tragédia. Na lista estão as pastas da saúde, transporte, cidades e desenvolvimento social. A coordenação é da Casa Civil. Também está previsto um canal de comunicação entre a Defesa Civil Nacional e do Estado. A prioridade, no momento, é o resgate de pessoas ilhadas em situação de risco. O presidente Lula esteve ontem no Rio Grande do Sul, ao lado de uma comitiva ministerial para acompanhar a tragédia de perto. Ele prometeu não medir esforços para auxiliar no resgate das vítimas. Eu queria prestar minha solidariedade ao povo do Estado do Rio Grande do Sul. Da parte do governo federal, não faltará nenhum esforço para que a gente possa, não só, trabalhar arduamente, como já está trabalhando. Nós vamos ter um comando aqui, um comando junto com o comando do governador. A gente vai, então, tomar conta disso com muito carinho, com muito respeito, para que as coisas possam acontecer. A operação de resgate conta com mais de 1.200 militares do Exército, Marinha e Aeronáutica. Em Lageado, uma das cidades mais atingidas, as Forças Armadas vão montar um hospital de campanha, com 40 leitos de enfermaria e dois consultórios. Aeronaves da Força Aérea Brasileira, enviadas desde São Paulo e Santa Catarina, também participam dos trabalhos. A grande dificuldade é superar os obstáculos para que as equipes cheguem aos locais atingidos, destaca o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Tem muita dificuldade operacional, porque os helicópteros e as aeronaves não conseguem trabalhar. Entre as rodovias federais e as rodovias estaduais, existem 141 pontos de bloqueio. Isso faz com que várias cidades estejam isoladas, sem a possibilidade de chegar combustível, alimentação. E o Grupo Bandeirantes se une à corrente de solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em mais uma parceria com a Central Única das Favelas, a campanha Bande Abraça o Rio Grande do Sul, arrecada doações para a população atingida pelos temporais. Para ajudar, acesse o site bandi.uol.com.br, repetindo, bandi.uol.com.br. Bandeirantes 710 Instantes em primeira hora